Sejam muito bem-vindos meus amigos do signo de Capricórnio, tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura essa atemporal, intuitiva, com acontecimento rápido para vocês, para você que tem só o Ascendente Júpiter ao Vênus do signo de Capricórnio. É geral que cai na mesa o que eu vou estar passando para vocês, não vai ressoar com todo mundo, então pega apenas o que for a você, o que não for, liberta para o universo que pode estar servido para uma outra pessoa. Caso você esteja lidando com alguém do signo de Capricórnio, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. Vou abrir aqui com Lenormand, energia do povo cigano, nossa amada, querida Santa Sara Kali, em seguida venho clarificar com o Tarot. Se você deseja uma leitura apenas na sua energia, ou uma leitura particular, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o meu link de WhatsApp para contato. Lembrando que durante o mês de outubro, né, por ser meu mês de aniversário, eu resolvi fazer uma grande promoção aí com ótimo desconto. Vou deixar o valor aqui, tá, de leitura completa. Então, dê uma olhadinha aí e vou deixar o meu link para que vocês possam entrar em contato. Gratidão infinita, espiritualidade. Abrimos a sua leitura com um mantra. Eu peço que você decrete esse mantra, ative ele na sua vida, seja verbalmente, mentalmente ou aqui nos comentários. Gosto muito desse mantra. Ele diz assim, tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo que eu quero. Sou grata ao universo por ser assim. Gratidão infinita, universo e espiritualidade. O que vem rápido para o signo de Capricórnio, por favor. Quais as energias? A carta da raposa. A carta dos caminhos. A carta das nuvens. Mais uma energia, por favor. Espiritualidade. A carta da carta. Aqui eu vejo que vocês vão estar diante de uma situação de escolha. A leitura mostra caminhos abertos para vocês, tá? Vai surgir aí, vai chegar uma mensagem para vocês. Um convite, uma proposta ou resposta de alguma situação, tá? Para muitos pode ser aqui mais de uma proposta, que é a energia principal. E aqui, isso de alguma forma vai deixar vocês, né? Eu sinto que são boas notícias, não são notícias ruins. Mas é como se essas propostas que chegam, que eu entendo que seja mais de uma, exigem de você um posicionamento rápido. Ó, o buquê, a árvore, a âncora, os cisnes. Pode ser que exija de você algum tipo de mudança, né? Que você precise, talvez, sair de algo que você considera seguro. Que precise aqui de uma mudança na sua perspectiva. Que precise aí de uma mudança na sua rotina, na sua vida, tá? Então, existe aqui uma energia que chega para vocês. Que, de certo modo, pode ser algo que vem para... Te tirar de um momento aí, talvez, de perdas financeiras. Ou, né, enfim... Eu entendo que seja mais de uma situação, né? Duas notícias, duas oportunidades. Principalmente aqui, está muito forte para quem está em busca de oportunidade, de emprego, de parceria, de modo geral. E já tem feito essa busca há muito tempo, né? É como se no momento que chega a resposta, você colocou currículo em diversos lugares. Mas, quando chega esse retorno, chega mais de um. Inclusive, isso uma vez aconteceu comigo, né? Tem alguns anos isso. Eu estava desempregada, nem trabalhava com espiritualidade ainda. Mas, já estava começando a despertar, né? Eu já fazia minhas orações ali. Surgiu para mim duas oportunidades. No dia do meu aniversário, dia 27 de outubro, surgiram dois empregos. Dois empregos bons. E eu fiz as duas entrevistas no dia 27 de outubro. E existe, né? Essa possibilidade aqui de você estar fazendo, de você precisar fazer uma escolha. Eu entendo que vocês vão ficar um pouco instáveis, inseguros, né? De qual caminho seguir, tá? Aqui é a carta da raposa. Fala de uma certa expertise que vocês precisam ter, né? Tem que ter um olhar mais racional diante da situação, né? Escolher aquilo que é melhor para você. Existe também aqui a possibilidade de uma dessas propostas não ser a melhor possível, né? Então, assim, já que a carta da raposa muitas vezes fala de falsas propostas, falsas comunicações. Então, também existe aqui, né? A possibilidade de você receber mais de uma proposta, mas, né? Ter aquele que do sete de copas, né? Nem tudo que reluz é ouro. Ou a energia da própria lua, né? Então, assim, cuidado. Você precisa averiguar as coisas que chegam até você. Mas vamos entender melhor aqui com o tarô. E desde já eu te convido a se inscrever aqui nesse canal. Peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance nas pessoas. Lembrando que o simples gesto de você deixar o seu gostei como forma de gratidão ou um comentário qualquer, mesmo que você não possa decretar o mantra ou deixar uma mensagem de gratidão, um emoji, né? Um coraçãozinho, uma carinha feliz já ajuda demais no engajamento do vídeo. O YouTube entende que é um conteúdo relevante. Recomenda mais pessoas e assim a gente pode crescer junto. Pronto, recados dados. Gratidão infinita, universo e espiritualidade. Clarifica, por favor, a carta da raposa. Oito de espadas. Então, gente, eu falei sobre falsa comunicação, falsa proposta, mas aqui eu entendo que é algo mais que essa instabilidade, é algo que vem surgindo de vocês, né? Oito de espadas é uma energia que embaixo da carta da raposa fala de uma desconfiança. A desconfiança pode ser infundada, tá? Pode ser algo projetado. Uma tendência à negatividade, ao pessimismo diante aqui de situações que vocês vão propostas, né? Diante de propostas. Pode ser que chegue algo tão positivo que você tenha uma tendência a desconfiar, né? Ah, não é possível. É bom demais pra ser verdade. Entende? Então, assim, cuidado com a auto-sabotagem porque pode ser que vocês estejam querendo aí criar, né? Encontrar pelo em ovo, né? Vamos lá ver. A energia da carta dos caminhos, por favor. Dez de copas, ó. É algo muito positivo. Pra algumas pessoas pode ser duas situações que chegam pra vocês, né? Que vocês precisam fazer uma escolha e pra outras pessoas é uma energia que fala de uma porta que se abre, né? Um caminho aqui a ser seguido, mas que vocês vão estar desconfiados. Será que é isso mesmo? Será que é por aqui que eu devo ir? Será que eu aceitando esse convite, essa proposta, né? Eu vou alcançar aqui um mérito, a felicidade? Então, pode ser que... E pra muitas pessoas pode ser que você já esteja nessa energia, já esteja recebendo algum tipo de proposta e esteja aí, né? Com o pé atrás. Sem saber se é verdadeira. Porque pode ser algo tão positivo. Gente, é um 10 de copas. É um 10 de copas. É uma energia que fala de felicidade, de completude, né? Então, aqui pode ser uma proposta de casamento. Aqui pode ser uma proposta de investimento, de trabalho, tá? Adequem a sua situação. Mas é algo que vocês vão ficar ou já estão com o pé atrás, tá? Porque é tão positivo que vocês não estão conseguindo crer. Vamos lá. É... A carta das nuvens. Oito de paus. Algo que chega pra você muito rápido essa mensagem chega pra vocês aqui. E talvez ela também exija de vocês rapidez na ação. Chega uma proposta. Ou é ou não é. Você tem que responder. E aí, a mente tá meio turbulenta por causa das desconfianças, né? Cuidado pra não perderem boas oportunidades, tá? Capricórnio. Por causa de pessimismo, por causa de... negatividade, tá? Por favor, a carta da carta. Sete de copas. Sete de copas eu falei e o sete de copas caiu. Gente do céu. Seis de espadas. Cavaleiro de ouros. Alguma proposta que talvez precise mexer na sua vida. Te tirar de uma zona de conforto. de fazer algum tipo de transição. Pode ser uma transição na sua vida emocional. Então, você conhecer uma nova pessoa. Uma tendência aqui é vocês acharem que estão iludidos. Sete do céu. Assim. Tem essas duas situações, né? Pra quem vai receber mais de uma proposta até mais de duas aqui a espiritualidade fala pra vocês terem sagacidade para averiguar todas as propostas. Porque sim, existe a possibilidade de... Nem tudo que reluz é ouro, né? Você vê que o sete de copas tem muita coisa aqui, ó. E nem tudo é positivo. Mas existe sim algo muito positivo aqui, tá? Algo muito positivo que vai te levar a uma grande felicidade. Afinal de contas, o dez de copas está abaixo da carta dos caminhos. Então, assim, eu acredito que dentro dessas opções aí você tem algo muito positivo pra vocês, tá? Então, o que que acontece? Vocês precisam manter a positividade mas também a mente aberta porque o oito de espadas fala de mente fechada, né? De crenças limitantes. Então, cuidado pra não limitar tudo, pra não achar que tudo é negativo porque existe algo positivo, né? Cuidado com o pessimismo, tá? Pra outras pessoas existe sim como eu falei lá no início, né? Uma insegurança de mexer com algo que você lida de perder algo que é muito sólido que vocês têm como sólido e seguro pra vocês porque o set de copas ele também fala um pouco sobre insegurança, né? Você precisa ter uma escolha fazer uma escolha mas aí você fica com medo de perder alguma coisa que você tem, né? Existe essa energia de insegurança então cuidado aí também na hora de fazer as suas escolhas primeiro, né? Buscar ter sagacidade de uma forma positiva, né? Buscar ser ter essa esperteza de uma forma positiva para averiguar as propostas que chegam pra vocês mas tem algo muito positivo aqui sim chegando pra vocês aí e pra outras pessoas existe vocês precisam tomar um pouco de cuidado aqui porque tem algo bastante positivo e vocês podem querer colocar tudo no mesmo balaio, né? Ó bom demais pra ser verdade só pode ser uma ilusão não existe esse tipo de proposta então assim cuidado existe algo muito positivo chegando pra vocês aí é uma oportunidade grande lógico que ela pode estar no meio de outras oportunidades mas vocês precisam conselho principalmente vocês silenciarem a voz da mente né? porque aqui ó fala de uma turbulência aí no mental e isso aqui pode impedir vocês de enxergarem o que é favorável pra vocês gente não tem pânico na leitura tá? cuidado com medo cuidado com a culpa de alguma coisa o medo de perder alguma coisa que vocês têm e a negatividade aqui não tem pânico na leitura eu vejo nem resumo que tem algo muito positivo na sua energia algo que vai te trazer uma grande prosperidade uma grande felicidade mas que vocês precisam ser racionais diante das suas escolhas e é entendo que tá na mão de vocês tá? tá na mão de vocês vocês só precisam não ter uma certa sagacidade para não cair em falsas comunicações escolher aquilo que é melhor pra você e assim não coloca muito porque pode ser que vocês precisem fazer uma escolha muito rápida tá? então assim muito cuidado primeiro manter o equilíbrio principalmente na parte mental expandir mais a consciência pra que vocês possam enxergar com clareza aquilo que é verídico e o que não é né? então é positiva a leitura sim tá? só que vocês precisam averiguar aí para não perderem oportunidades ok? Capricórnio é isso que eu tenho pra vocês vou passar aqui os signos que estão presentes na energia de vocês temos os signos todos os signos de terra touro virgem e capricórnio e os signos de água câncer peixe e escorpião estão presentes na sua leitura é isso que eu tenho pra você no dia de hoje espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo desejo a vocês ótimos dias ótimas resoluções fiquem todos na paz e até a próxima leitura gratidão